Porquê é que se diz que a TAP foi comprada com o seu próprio dinheiro? Quando estava a preparar a privatização, Nielman e a sua empresa fez um contrato com a Airbus. No futuro, garantia a compra de 53 novos aviões a Airbus e, em troca, a Airbus entregava 224 milhões de dólares a Nielman. Quando a privatização foi confirmada, esses foram os 224 milhões de dólares que o Nielman trouxe para a TAP como capitalização da empresa. Em troca, o contrato de compra de novos aviões passa para a TAP e agora a TAP é responsável por comprar à Airbus 53 novos aviões. Caso não o faça e caso falhe esse compromisso, que não foi assumido pela TAP, foi assumido pelo Nielman, terá de restituir, indemnizar a Airbus num valor de 224 milhões de dólares. Ou seja, todo o dinheiro que foi usado na capitalização da TAP teria de ser devolvido, todo não, mas a prestação feita pelo Nielman teria de ser devolvida para indemnizar Airbus pela não compra dos 53 aviões. A TAP acaba por comprar os 53 aviões e há alguns estudos que surgiram no âmbito da Comissão de Inquérito que nos dizem que não só comprou esses 53 aviões acima do preço de mercado, como perdeu dinheiro ao desistir de uma compra anterior, de uma encomenda anterior que tinha, de 12 a 350. Por isso, a TAP perde valor, a TAP perde dinheiro, esse dinheiro é entregue à Airbus por conta do novo negócio e é esse dinheiro que a Airbus entrega à Nielman, que entrega à TAP, que entrega à Airbus. É esta a lógica circular que faz com que a TAP tenha sido capitalizada com o seu próprio dinheiro e é isso que diz agora o relatório da IGF. O governo do PSD sabia de tudo isto, a Ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, sabia de tudo isto, e Miguel Pinteluz, secretário de Estado das Infraestruturas que assinou esta privatização em um aval a meio de uma madrugada num governo de gestão, também sabia isto. E por isso foram cúmplices deste assalto ao país, deste negócio ruinoso. E quem foi cúmplice de um negócio destes, de um assalto destes, não pode agora estar a gerir a TAP e muito menos o processo de privatização. O importante a retirar desta história é que o PSD tem de tirar as mãos da TAP. Tirem as mãos da TAP. Empeçam a TAP de ser privatizada porque a TAP pertence e deve pertencer ao povo de Portugal.